Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, se você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina Vim fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos que é aguardado por muitas pessoas aí Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que é atuador hidráulico da embreagem, o melhor teste que você já viu O... deixa eu ver aqui Relandri, Relandri Falou o seguinte Corolla ficou com a embreagem muito alta e mole, de repente, o que será? Cara, sempre que tem uma embreagem hidráulica e ela dá qualquer tipo de problema, ficou? Ficou alta, ficou baixa, ou parou de dar embreagem A primeira coisa que a gente faz, que é o mais barato, é a sangria da embreagem Verificar antes se não tem nenhum tipo de vazamento, não tem vazamento nenhum Nem lá perto do atuador, nem no câmbio, nem no pedal Debaixo ali, perto dos pedais do carro, não tem nenhum tipo de vazamento Então vai lá e faz a sangria E a sangria dele, lembrando, ela é feita com fluido de freio, tá? Você vai analisar se o fluido de freio não está muito contaminado Se não tiver, só faça a sangria Se tiver contaminado, você vai ter que dar uma revisão no sistema de freio E fazer a sangria depois no atuador hidráulico Bacana? Sempre a gente vai pelo mais barato e mais simples Porque pode estar aí o defeito Se não achou o problema, aí a gente vai para coisas mais específicas Mas sempre tem que lembrar o seguinte também, galera Seu carro tem atuador hidráulico Ah, não sei qual que é o atuador do meu carro, não sei como que funciona Vai ter que procurar saber Ou você vai ter que levar no mecânico que seja bem profissional Todo carro que tem atuador hidráulico tem que fazer a sangria dele a cada 2.000 km no máximo E pode acontecer, por exemplo, se estiver vazando o óleo No atuador hidráulico ele pode acabar de vazar É uma possibilidade pequena, mas há uma possibilidade Então o mecânico tem que fazer o seguinte Você levou para dar revisão No mínimo uma vez por ano Vou fazer a revisão no meu carro Fiz a revisão Tem problema no sistema de freio? Está contaminado? Troca o fluido de freio Faz sangria nas quatro rodas Verifica as rodas traseiras As rodas dianteiras Flexíveis de freio Coifas do pistão Olha tudo que tem que ser necessário E faz a sangria no atuador hidráulico também Bacana? Fazendo dessa forma dura muito tempo E só quando a embreagem vira acabar mesmo Que você vai ter que fazer a troca dele E estou aconselhando o pessoal a fazer o seguinte, hein galera Para quem não quer ficar sem o carro Para quem não quer que o carro dê defeito Aí no dia a dia Que o carro pare no meio do caminho, por exemplo, com a pessoa, né? Você trocou uma correia dentada com 50.000 km? Quando você for trocar a segunda correia dentada Já avalia se não vale a pena trocar a embreagem do carro Porque seu carro já vai estar com 100.000 km Bacana? Com 100.000 km A embreagem costuma estar partindo para o espaço Algumas duram 120 Dificilmente uma dura 150 Para trocar três correias dentadas Vou avaliar isso aí Grande abraço, até mais!